Santa Luz Feche traz pra vocês o melhor, o maior cantor de trio elétrico do Brasil. Ele, o príncipe do gueto, ele, Igor Canário. É o Canário, tá ligado? Que é o Divulgações. E dois, 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 dois. É o Canário, tá ligado? Venha, venha, agora venha, venha, todo mundo venha, venha. Eu disse venha quebrador. Venha, venha, agora venha, venha, agora venha, venha. Eu disse venha, agora venha, 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 todo mundo venha, venha. Dale, 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 dale. Agora venha, venha, agora venha, venha. Eu disse venha, agora venha, venha. Errar o topo, errar o topo, chegar ao topo. Leva! Leva! É o Canário, você tá longe. Errar o topo, errar o topo. E da lei, que 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 da lei. Mas é melhor ser alegre do que ser alegre assim. Obrigado pelo carinho do meu família, essa tá longe. Tamo junto. Faz o coração pro Canário aí, que eu quero ver. É fazendo salva. Com beleza. É preciso amor. Muita grandeza, é preciso amor. Muita pequena. Eu quero todo mundo quebrado com o Canário. Vá, 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 vá. Para, para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Mas é melhor ser alegre do que ser triste. Alegria sim, coisa melhor que existe. Com muito amor. Do coração, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para fazer no samba. Com beleza. É preciso amor. Muita grandeza, é preciso amor. Aí, Santa Luiz. Aí, Santa Luiz. Joga a mão. Sai do chão. Joga a mão. Para, para, para. Bora. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Para, para. Olha a cocota. Cocota, moinha. É o canário, tá ligado? Faz o coração pro canário aí. Sai da Luiz. Oi, gente. Galera do palco, aquele abraço. Vem que tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Salve ela, buguelito. Boa noite com Jesus, Santa Luiz. É o canário. Nunca me foi. Gratidão pelo carinho de sempre. Tamo na área. Tamo na área. Oi, oi. Um, dois, três. Vai, Bahia. Eu sou o canário, cadrinho. Vai, vai, vai. Oi, é barril. É barril. O canário tá passando o tal, cara. Quer barril? O canário tá passando o tal, cara. Quer barril? É barril. É barril. O playboy, passa mal. E aí? O campeão do é do canário. Aqui ou na geral. O canário, passa mal. O playboy, passa mal. O canário, passa mal. Eu disse que é pra papai. O samba, mamãe. Agora que é pra papai. O samba, mamãe. 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 Eu disse que é pra papai. Eu tô em Santa Lu, enxocado. Vai, Bahia. Vai. Aí, aí. Boa noite, viu, gente. Obrigado pela atenção, pelo carinho de sempre. Muito feliz de estar retornando a Santa Luz. Hoje passou um filme na minha cabeça. Tem 12 anos, 12 anos que o canário não vem pra Santa Luz. E hoje estamos aqui, juntinhos e misturados. Vou fazer música pra vocês, tocarem tudo que vocês quiserem, tá bom? Vamos brincar na boa? Quem é da paz, dá um grito pro canário aí. É, desse jeito. Vamos abraçar, então? Vamos abraçar, então? Em praça! Joga a mão pra cima! Bate na boca da mão, só dá luz! Joga a mão pra cima! 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 Um, dois, cinco, já! Canário tá chegando! Que é de bocações! O canário tá chegando! Joga a mão pra cima! É, que tem fé em Deus! Joga a mão pra cima! É, que tem fé em Deus! Joga a mão pra cima! Joga a mão pra cima! É pra sair do chão! É pra sair do chão! Um, dois, cinco, já! O canário tá chegando! O canário tá chegando! O canário tá chegando! Oi, gente, beijo! Boa noite com Jesus, hein! O canário tá chegando! Esse é lindo na favela Oi gente, boa noite com Jesus Obrigado pelo carinho, tamo junto Ele sobe pra pista procurando a sua dona Vira o pé, sai do chão, sai do chão O canário vai chegar Representa Leva, leva E joga a mão, sai do chão, joga a mão, sai do chão Pá, 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 eu sou o canário O conceito da favela sabe que o pivete tem Obrigado meu Deus É pra sair do chão, só quem tá feliz, quero ver O canário tá chegando Na favela Abaixo o canário Tira o pé do chão galera Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Sai da frente que lá vem a zorra Só galera, só galera Eu não sou de baixar Se vinhertem Se vinhertem Se vinhertem Se vinhertem Se vinhertem É pra sair do chão, valeu? É pra sair do chão, valeu? É pra sair do chão, valeu? Um, dois, sai do chão Se vinhertem Se vinhertem Que não sei nem nem somente Se vinhertem Vai na frente que lá fica aí Coisa linda Beijo, vida Beijo, vida Beijo, vida Mas eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Mas eu não sou de baixar Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado, do fundo do coração Obrigado Vai dar pescola no canário 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 Olha o balanço Vem, 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 vem Mas eu não sou de baixar A cabeça pra ninguém Não sou de baixar A cabeça pra ninguém Só pra Jesus Cristo e minha mãe A galera do Camarote, aquele beijo Deus abençoe a vida de vocês Beijo, gente, beijo, beijo Ô, se vinha, tem Chino de parceiro que tá no comando Sai do chão, joga a mão Sai do chão, joga a mão Quá, 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 quá Quá, 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 quá Eu pareço 50 anos Eu pareço 50 anos Eu pareço 50 anos Eu pareço 50 anos Sai da frente que é um tonário Sai da frente que é um tonário Sai da frente que é um tonário Quem está perto? O maloqueiro azado, meu compadre Quem sabe canta, vem comigo, vem Vem, vem Eu acordo a cinco da manhã De evocações Um vizinho que é conspirador Eu comprei a minha boca Mas o sulacão Me tive a cordão de uro Mas o sulacão Leva o meio do barraco Mas o sulacão Mas o sulacão E coro no reggae dos marões Canta aí, quero ouvir Vó, vó, vó Esse é o maloqueiro Maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro azado Sai da minha frente O sulacão O sulacão Eu quero o grupo Vizinho que é conspirador Vizinho que é conspirador Eu comprei a minha boca Mas o sulacão Não me tive a cordão de uro De evocações Eu vou o meu barraco Mas o sulacão Eu sou o sulacão Eu sou o maloqueiro Eu sou o maloqueiro Maloqueiro azado Sai da minha frente Onde é da minha frente O sulacão Maloqueiro, maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro Maloqueiro, maloqueiro Sai da minha frente Sai do chão 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 Vai, do chão Maloqueiro, maloqueiro Vai, do chão Vai, do chão Olha o seu nervo Vai, do chão Tá no vazio, boa manhã É continuado Sem a senhora Maloqueiro, maloqueiro Boto de uro Vai, do chão Levotei o meu barraco, mano, só Eu também sou rainha, tá ligado, é? Pula, pula, pula Esse é o maluqueiro Que que é isso, santa luz? Sai do chão, sai do chão Tira o pé, tira o pé, tira o pé Vá, 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 vá Vá, 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 Fã clube Abarreta, beijo Obrigado pelo carinho de sempre, vida Aqui Vé, vé, vé O maloqueiro, maloqueiro azar Oi gente, boa noite Deus abençoe a vocês, tá Essa é a pipoca da favela, a pipoca do gueto Sai, 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 sai Eu sou maloqueiro, alcançar Sai da minha frente Tira o pé, tira o pé, tira o pé Sai, sai do chão, sai do chão Sai, vai, 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 leva Eu aguardo a segunda manhã Obrigado meu Deus Eu sou maloqueiro, maloqueiro azar Eu falo no reggae dos faróis Tira o pé, vai, eu sou maloqueiro, maloqueiro azar Joga mão, sai do chão Joga mão, sai do chão Sai do chão Vai, 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 vai Vai, vai, vai Esqueça tudo, bebê! Música nova, Santa Luís! Pense, amigo preto! Aí, chega! Eu sou o canário! Eu sou o canário! Eu sou o canário! Eu sou o canário! Busca nova! Ei, ei, ei! Esse chiné é de boca não! Sabe que o canário bota compressão! Que erro de boca só! Sabe que o canário bota compressão! É de boca não! É de boca não! Tá ligado que o Pimete é brabo! Tá ligado que o Pimete é brabo! Pevá! 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 Tá ligado que o Pimete é brabo! Pevá! 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 E pensou de criar, swing de rua A galera se joga só na loucura E pensou de criar, swing de rua ta galera senhora ma zo atura aí pensou de criar, swing de rua ta galera se joga eran durijoso Quebra, chebra, quebra Efitchina é de Boca Grauro Sabe que o caralho boa na compressão é de Boca Grauro Sabe que o caralho ba da compressão é de Boca Grauro Sabe que o caralho boa na compressão é de Boca Grauro Vá ligado que o pivete é brabo Vá ligado que o pivete é brabo Pra cima! Chave do cenário, volta com pressão Perdi todo avião Perdi todo avião Visão de cria, swing de rua galera se governa Visão de cria, swing de rua, galera se joga Eu te sinto é de bocaelm Sabe que o canário nota compression Sabe que o canário nota pressão É de bocaelm É de bocaelm Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado que o Pivet tá brabo Tivãobroken Fatinha, fatinha, fatia Tá ligado que o Pivet é brabo Que o Pivet é brabo Tá risache Eu disse, não é de bocanhar Sabe que o cadeiro é na nur É de bocalão É de bocalão Visão de criação de rua Visão de criação de rua Que burro sobe Visão de criação de rua O que eu te ensino é de boca, né? É de boca, né? Sabe que o canário bota com pressão É de boca, né? Sabe que o canário bota com pressão É de boca, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado O que eu te ensino é de boca, né? Fatia, fatia, fatia Tá ligado, tá ligado O que eu te ensino é de boca, né? Eu tô de Santa Luz, né? Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado O que eu te ensino é de ediyorum é de demais Bebado, 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 bebado Tá ligado, tá ligado O que eu te ensino é de boca, né? Bebado, 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 bebado Bebado, bebado, bebado Brachinha Vou que te enfocar É de bocadão É de bocadão Vai, Bainha! Um beijo no coração do meu fã-clube Abarreta aqui Tá presente Vai, Bainha! Vai, Bainha! Calma, calma, calma! Calma, peraí, tô passando Calma, peraí, tô passando Bora, 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 bora Calma, calma Carma Ela já chega, me enlouquece, agora tem mudança praaster Deixa o parouro vai Deixa o pai nervoso Ela já chega me enlouquecendo Tem mudança que eu venho Deixa o pai louco Vá, vá, vá Ela já chega me enlouquecendo Mas tem mudança que eu venho É louisa que não viu mais a olhada Calma, 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 peraí, tô passando Eu tô em Santa Luz, tá ligado não, hein? Ela fez o que não viu, o que não viu, ela fez o que não viu, mas só olhando Calma, 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 peraí, tô passando Ela já chega me enlouquecendo, bebendo dançada no veneno, deixa o pai louco, vai, deixa o pai nervoso, vai Ela já chega me enlouquecendo, bebendo dançada no veneno, deixa o pai louco, vai, deixa o pai nervoso, vai Ela tem uma onda que me desce na onda, vai dar uma vontade louca que eu não sou Me bolina o todo, bebolina o todo, bebolina o todo Levanta Beijo, gente, beijo, 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 beijo Ela pensa que não viu, vem Ela pensa que não viu, vai só olhando Ela pensa que não viu, vai só olhando Fica 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 que não viu, vai só olhando Mais uma nova, mais uma nova Essa vida de solteiro, pode crer da uma loucura Tem dias que não bate nada, tem dias que rolar disputa Essa vida de solteiro, pode crer da uma loucura Vá, 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 vá Disputadinho, 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 disputadinho Que é uma carta devas élégulações Ela sabe de quem eu faço Ela sabe, de ela de solteiro, disputadinho, disputadinho Ela sabe que o pai machucar Ela sabe que o pai machucar Ela sabe que o pai machucar Disputa, disputa, disputa Preste atenção Oi gente, boa noite, boa noite Deus é pro sonho Oi, oi Disputa, disputa, disputa E essa vida de solteiro Pode cantar uma loucura Tem dias que não bate nada Truva de selva Tem dias que não bate nada Disputa, disputa, disputa Leva, leva, leva Fazer essa vida de solteiro Pode cantar uma loucura Tem dias que não bate nada 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 Vá, vá Disputa, 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 disputa Disputa, disputa, disputa É do jeito do canário Vá, vá Discuta-tis, tuta-tis, tuta-tis, tuta-tis Bora, 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 bora Ela sabe que o pai, ela sabe que o pai Baixou, baixou, baixou Essa vida de solteiro pode cantar uma loucura Tem dias que não bate nada, tem dias que vai lá disputar Essa vida de solteiro pode cantar uma loucura Tem dias que vai, 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 vai Desbumpadiço, poupadiz, 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 poupadiz. Lirda quebra. Desbumpadiço, poupadiz, poupadiz, poupadiz. Mas sua mãe é barreda. Ela sabe que o pai, 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 a viola, vá, 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 vá Vou lançar uma nova, vou lançar uma nova Toma a pentada do vagabundo, 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 toma a pentada do vag Toma a pentada Toma a pentada Toma o faca Toma a pentada 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 Toma, 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 toma Toma a pretada do vagabundo Toma a pretada do vagabundo Toma a pretada do vagabundo Toma a pintada de novo Pertada do vagabundo Toma a pintada de novo Pertada do vagabundo Toma a pintada de novo Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma a pensada, o vagabundo A CIDADE NO BRASIL Ela me chama de ladrão, fala que eu roubei seu coração Enquadrado no 157, levei cinco anos de prisão Hoje eu tô solto na pista, não devo nada à justiça A minha contravenção é botar a bandida E seita porra, vá, seita porra, vá, bandida Seita porra, vá, seita porra, vá Seita porra, vá, seita porra, vá, seita porra, vá Seita porra, vá, 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 seita porra, vá A minha contravenção é botar a bandida É o canário, tá ligado? Ela me chama de ladrão, fala que eu roubo o seu coração Enquadrado no 157 Hoje eu tô solto na pista, não devo chá da justiça A minha contravenção é botar a bandida A minha contravenção é botar a bandida Ela me chama de ladrão, fala que eu roubo o seu coração Enquadrado no 157, primeiro cinco anos de prisão Hoje eu tô solto na pista, beijo, 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 beijo A minha contravenção é botar a bandida A minha contravenção é botar a bandida A minha contravenção é botar a bandida 50, gente, beijo, beijo, beijo Eu disse só quebrando, só quebrando Quer, 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 quebrar Só quebrando, só quebrando, quer, 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 quebrar E te citei, seu puto malandro, velho, coração vagabundo E seu puto malandro, velho, coração vagabundo E seu puto Beijo gente, beijo, beijo, beijo E se só quebra faz o coração pro canário aí Beijo, beijo vida E se só quebrando, só quebrando Que, 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 quebrando Seu puto mano velho Seu puto mano velho Eu tô em Santa Luz, tá ligado, chefinha? Tá que eu tô em Santa Luz Eu tô só quebrando, só quebrando Só quebrando, só quebrando Bora baixinho Só quebrando, só quebrando Que jeito amor, hoje é réboa Que hoje é papo de virar quem acordou, acordou Quebra, 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 quebra Quem acordou, acordou, quem não acordou Quem acordou, acordou, quem acordou Quem acordou, acordou, quem não acordou Quem acordou, acordou, quem não acordou Quem acordou, acordou, quem não acordou Que deseja amor, que coisa é revoada Nossa rara é novinha, e tá nunca embrasada Que deseja amor, quem não acordou Essa rara é novinha Sai do chão, sai do chão, sai do chão Quem acordou, acordou, quem não acordou, vai acordar Acordou, acordou, quem não acordou, vai acordar Quem acordou, 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 quem não acordou, vai acordar De que jeito, amor? Eu tô em Santa Luís, Sarané novinha, quebra, quebra, quebra Quem acordou, acordou, quebra, 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 quem não acordou, acordou Quem acordou, acordou, quem não acordou, acordou, quem não acordou, acordou, quem não acordou, vai acordar Quem não acordou, e aí? Deus abençoe, gratidão pelo caramba, junto Vai, eu tô em Santa Luís, Sarané no Brasil, Senhorita Sim, 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 não acordou, vem acordou, vai acordar Bahia, ruila, dobra aí, vai Eu sou o canal Já entendeu, né? De novo, Rui Lá De novo, Rui Lá Vá, vá, vá Joga a mão Sai do chão Sai, sai, sai Só não pode ver Só não pode ver O canário não é ideia Pra galera do São Paulo Na moral, na moral O canário não é ideia Pra galera da favela Na moral, na moral, na moral Vem, vem, vem O canário não é ideia Pra galera do São Paulo Leva O canário não é ideia Pra galera da favela Joga a mão Sai do chão Sai do chão Só não pode ver Quem tá feliz Joga a mão pra cima Quem tá feliz Curtindo o canário em Santa Luz Olha a mãozinha em cima Olha a mãozinha em cima Mãozinha em cima Mãozinha em cima Mãozinha Mãozinha em cima 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 Na moral preta de noite É rodo O rodo não me abala Se a bala com você não aguenta Com o canário não rola pancada Na moral preta de noite é rodo Sai, sai, chora o que é que é o sol? Pá, 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 pá Você pega a sua cara Se você, se você, vem, vem Se você não quer dança, ia na frente Se você, se você, se você, se você, se você Sai, sai, chora o que é que é o sol? Quem tá feliz, joga a mão pra cima Sai, 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 chora o que é que é o sol? Vira a bola preta de noite, é rodo Se a bala com você não quer Vira a bola preta de noite, é rodo Esperto que não quer dança, se a bala com você não quer Pá, 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 pá Só a bala cresce, ó Vai, vai, vai Sai, 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 sai O canário não vai após nada Vai, vai, vai Sai, puxa Eu sou a favela e vou morrer favela Quem é favela na palma da mão? Só quem é favela, hein? Eu sou a favela e vou morrer favela Eu sou a favela e vou morrer favela Sai do chão Eu sou a favela e vou morrer favela Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Simbora, 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 simbora Eu sou o canário Simbora, 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 simbora Salve o galete, salve o galete Eu sou o canário, sou do que a tua galera vira Porque eu falo mesmo Sai do chão Bora, já falei, tô parado Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Sai, sai Tô rindo, não, tchau Tá rindo, não, tchau Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Sou rigor canário, príncipe do gueto Sou rigor canário, príncipe do gueto Sou rigor canário Bota a barra, barra, barra Bota a barra, moleque Bota a barra, moleque Bota a barra, moleque Bota a barra, moleque Sai, sai do chão Já falei, tá falando Que o caralho aborriu, tô atrás Barreu do bem Barreu do bem Barreu do bem Leva, leva, leva Vai, vai Cargoete 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 Sobe o preconceito, mas aprende a ser homem querendo ou não Fique ligado, vacilado Porque tem um cara que cola, que cobra, vero Não suporta qualquer vacilação Pra tentar ir embora Beijo, coisa linda Beijo, coisa linda Fique ligado, vacilado Tem um cara que cola, que cobra, vero Pra tentar ir embora É do Cargoete, é o apontador Do X-Nome ao conspirador Os caras puxam o tapete Favela frita que nem peixe É do Cargoete, é o apontador Do X-Nome ao conspirador Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Cargoete Porta pra virar Favela frita que nem peixe Favela frita que nem peixe É do Cargoete Ô Cris, se quiser gritar Corar para me fazer Crist, se quiser gritar Cris, se quiser gritar Corar para me fazer Godinho Faz um trenzinho Bota a base vem, bota a base, faz o trem Bota a base vem, bota a base, faz o trem Bota a base vem, cacau, 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 cacau Cacau, 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 cacau O homem vai fazer com a colher de pau Vai que chora neném, meu pai bebê migal Vai fazer uma mulher de pau Vai chora neném, meu pai bebê migal Vai, neném Vai, boinha Sai, sai, sai Se pegar pra você Vai pegar pra mim também Se pegar pra você Vai pegar pra mim também Se pegar pra Santa Luiz Vai pegar pra mim também Se pegar pra você Vai pegar pra mim também Filho de parceiro que eu vou te dizer Sai, sai Vigia, vigia homem Aqui com o canário Vigia, vigia homem Sai, sai Se mexer com o canário Se quando é marca de ladrão É a moda do goto Discriminação Eu imponho respeito Se não é marca de ladrão É a moda do geto Ei, 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 ei Quebre pro lado, camiseta, bermudão Ciccone Quebra Ciccone Dinheiro de um desses Ciccone 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 Cicccone Tão de pop em casa Sem fazer nada Os parceiros chamam Ciccone 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 Tome aí, come aí, come aí, come aí Tome aí Tome aí Ciccone 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 Bota a mão na cabeça Vai no chão Ciccone Vai no chão Ciccone 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 Estou de confriscada Sem fazer nada Eu não me sinto Eu não me sinto Vem a mulherada Tu olha o meu chão Ciccone Olha, tá de trio, bicho, papão, tá batendo Tchau, comei, pagodão 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 Ressaurante Tchau, comei, pagodão 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 Vai, pagodão Vai, pagodão Boa noite Tchau, comei, pagodão Vê, pagodão Vê, pagodão Sai, pagodão Sai, pagodão Vê, 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 pagodão